Temos a expressão 17 e 4 nonos menos 12 e 2 terços. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir quanto é que isto dá. Vamos resolver o exercício. Bom, o que vou fazer é reescrever estes numerais mistos. Vou reescrever como 17 e 4 nonos menos 12 e 2 terços. Vou escrever o 12 por baixo do 17 e os 2 terços por baixo dos 4 nonos. Quero que fique muito claro. Vamos subtrair 12 e 2 terços de 17 e 4 nonos. A primeira coisa a fazer é olhar para a parte composta por frações e começar a subtrair. No entanto, como vemos aqui, temos denominadores diferentes. Temos nonos e temos terços. Portanto, a primeira coisa a fazer é encontrar um denominador comum. E um bom denominador comum é o mínimo múltiplo comum de 9 e 3. E qual é? Para o encontrar, gosto de começar pelo número maior, o 9, e ver se é divisível por 3. Sim, é divisível por 3. É divisível pelo outro denominador. Então, é este o mínimo múltiplo comum. Se não fosse, continuaria a ver os outros múltiplos de 9. Passaria ao 18, depois ao 27 e continuaria até encontrar um que fosse divisível por 3. Mas não foi preciso porque 9 é divisível por 3. Então, posso reescrever as frações em termos de nonos. O número de cima já tem a fração escrita em termos de nonos. Por isso, basta reescrevê-la. 17 e 4 nonos. No caso da de baixo, posso reescrevê-la assim. 12 e um determinado número de nonos. A quantos nonos corresponde 2 terços? Bom, para passar de terços a nonos, tive de multiplicar por 3. Tive de multiplicar por 3. Então, também tenho de multiplicar o numerador por 3. 2 vezes 3 é 6. 2 terços é o mesmo que 6 nonos. E agora, posso tentar subtrair. Mas mesmo aqui, ao tentar subtrair, vejo-me obrigada a subtrair uma fração maior a uma menor. Tenho 4 nonos menos 6 nonos. Então, o que posso fazer? A resposta está em reagrupar. Posso tirar uma unidade de 17. Deixem-me fazer isso. Se tirar uma unidade de 17, ficarei com 16. E essa unidade que tirei, podemos dizer, à casa dos números inteiros, pode ser adicionada à fração. Uma unidade é o mesmo que 9 nonos. Limitei-me a reagrupar. Peguei em 9 nonos de 17. 9 nonos é o mesmo que 1. Tirei 9 nonos a 17 e fiquei com 16. Depois, reagrupei-os e adicionei-os à casa das frações. Podemos ver dessa maneira. Quanto é 4 nonos mais 9 nonos? É 13 nonos. Então, isto aqui é 13 nonos. 13 nonos. É uma maneira esquisita de representar o número. Mas 17 e 4 nonos é o mesmo que 16 e 13 nonos. Porque, reparem, isto é maior do que 1. É o mesmo que 1 e 4 nonos. 1 e 4 nonos mais 16 é 17 e 4 nonos. Por que fiz isto? Bom, 13 nonos é maior do que 6 nonos. Então, agora, já posso subtrair. Quanto é 13 nonos menos 6 nonos? 13 coisas, neste caso, nonos, menos 6 dessas mesmas coisas, dá 7 nonos. 7. Vou escrever isto com uma cor neutra. Isto dá 7 nonos. 13 nonos menos 6 nonos dá 7 nonos. E depois, posso olhar para a casa dos números inteiros. Agora, resta-me apenas este 16. 16 menos 12 é igual a 4. E já está. 17 e 4 nonos menos 12 e 2 terços é igual a 4 e 7 nonos.